Fala aí nerdaiada, fala aí marombada, que é o Guima no canal Guimarães Souza e qual que é o tema do vídeo de hoje? Cursinho online ou presencial? Qual dos dois é melhor? Então com base nos meus anos de estudo aí, tanto como aluno e como professor eu vou tentar transmitir a ideia aqui pra vocês desse tema, né? Então, de antemão gente, meu nível médio já falo o seguinte, foi muito bem feito a base a minha base é muito boa, né? Mas conceitos mais aprofundados, infelizmente quem estuda em colégio estadual não vê, aí chega na hora do Enem, chega na hora do vestibular você fica, caraca meu irmão, eu nunca vi isso aqui na vida, aconteceu comigo quando eu fiz a UNBesta, quando eu fiz a Universidade Federal de São João Del Rey beleza? Acontece. Então o ideal é que se faça um cursinho, né? Se você não puder fazer um presencial, que seja um à distância, beleza? Mas por que eu primo, né? Eu prezo pelo presencial? Vou dar uma ideia pra vocês Quando eu mudei pra Goiás, eu tinha uma máquina de fazer chave lá em Sericita, né? E tentei vender essa máquina, mas não conseguia Fiquei uns seis meses lá em Goiás, Anápolis, estudando na biblioteca Eu e mais uns cinco caboclo lá E, só pra observação aí, esses cinco caras que estudavam comigo lá também que ficavam a tarde inteira, a manhã inteira, estudando lá sozinhos Todos estão concursados no Banco do Brasil, ou passou na Federal Eu lembro da época que eles me deram esse retorno, a gente conversou depois, né? Então, não é porque você não tem um professor, não consegue ter uma aula presencial que você não vai ter resultado Muito bem, durante esses seis meses estudei sozinho, não consegui passar no vestibular Depois, o que aconteceu? Eu consegui vender a minha máquina de fazer chave E consegui bancar o cursinho do Objetivo Galera, vou falar o seguinte Quando eu entrei na sala de aula O que eu sentei lá A primeira matéria era o que? Adivinha Matemática Com o famoso Velho Mondes Tô brincando, é um apelido que a gente dava pra ele É chamado Velho Mondes, um professor de matemática lá de Goiânia O cara me desenhou uma estrela Imagina uma estrela regularzinha, bonitinha, de cinco pontas E pediu pra calcular a soma dos ângulos internos das cinco pontas E eu vi aquela estrela e falei assim Caraca, meu irmão! Não tem número nesse negócio não Como é que esse maluco vai resolver? E ele começou, pá, pá Inclusive, depois eu vou resolver essa questão com vocês E tal, tal, rabiscou lá e saiu o resultado Eu fiquei fascinado E ele, como era mais velho, ele escrevia devagar Mas os desenhos dele no quadro eram perfeitos Tudo era... o cara era o cara Tudo que ele fazia eu anotava Item por item que ele fazia Caso que não acontecia com vários amigos meus na sala de aula Não pense porque você vai estar num cursinho aí particular Que não vai ter aluno só interessado, não Existe um monte de interessados Então eu copiava tudo O pessoal falava Mas cara, é velho, é chato E eu só anotando, anotando Todos esses dados que eu anotei Serviu pra mim depois da aula, posteriormente Tudo que ele falava, né? Eu anotava Aquilo foi uma base grande demais pra eu virar professor Então a gente não pode desmerecer um professor pela idade ou qualquer outro item Presta atenção e centraliza na aula de todo professor de cursinho Que eu tenho certeza que você vai estar aprendendo alguma coisa aí de útil pra sua vida Então, aquele calor humano Aquela troca de informação ali Você próximo do seu professor Um cara que pra mim é ídolo hoje em dia Então isso aí faz o seu rendimento ser muito maior Essa troca de informação Porque depois da aula Eu sempre corri atrás dos professores Me ajuda a resolver com essa aqui? Então os caras ficavam ali uns 5 minutos comigo e resolviam uma questão Algo que não acontece quando você está sozinho em casa Você trava numa questão Beleza, você assistiu a videoaula e achou uma questão lá na sua pochila e quer resolver Algumas vezes você coloca lá na internet e você acha a resposta Mas quando o professor vai desenvolvendo ali na sua frente Vai rascunhando Você assimila bem mais Do que a distância A maioria das vezes você aí do outro lado fica sem resposta pra sua questão Você está tentando aí, travou na questão e não tem ninguém pra te auxiliar É nisso que eu acho melhor o presencial Agora O cursinho à distância, o cursinho online Você que baixa a videoaula, bacana Igual eu falei, os amigos meus lá Em Goiás que a gente ficava estudando na biblioteca lá durante o dia inteiro Os caras nem videoaula tinham Os caras ficavam só papirando ali Não tinha videoaula, é papirando, papirando e teve resultado Então vai ter resultado também Mas você tem que pensar numa coisa Aí você está sentado, você vai falar Professor, mas aqui em casa é muito melhor Eu estou sentado na minha poltrona, vendo a videoaula bacana Tá Mas no conforto da sua casa, muitas coisas irão tirar a atenção de vocês Toda hora você quer levantar pra tomar uma água Toda hora você quer levantar pra ir no banheiro Uma hora você vai comer alguma coisa Alguém te chama Você acaba desviando muita atenção Eu aconselho, se você tiver as videoaulas Se tiver um notebook, você ir pra uma biblioteca Colocar os fones de ouvido e centralizar Pra que nada tire sua atenção Ou então se você mora na sua casa E consegue ficar trancado no seu quarto também Sem ninguém tirar sua atenção Beleza Caso contrário, pegue o seu materialzinho e vá pra biblioteca Vá pra um lugar que seja mais conveniente Porque às vezes a comodidade da sua casa pode tirar seu resultado Beleza? Essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje aí Fica ligado no canal Eu vou falar sobre todas as etapas do concurso Vou falar sobre o TARF Vou dar muitas dicas aqui também Pros bombeiros que estão formando E pra vocês futuros bombeiros aí Eu tenho certeza Beleza? Quem não tem a postila Quer comprar o material O link vai ficar aí na descrição do vídeo também A postila é a opção Que eu vi e gostei muito do material Indico pra vocês Então fica ligado aí Abrax E até a próxima Tchau Tchau